Olá amigos internautas, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo mais um vídeo do canal. Deixe o seu joinha, seu like, seu comentário para ajudar o canal da Mirra de Futebol a crescer. O jogo do Palmeiras e Corinthians foi um jogo muito emocionante. Um jogo espetacular, Palmeiras e Corinthians empatam pelo Palestão. Um jogo que dificilmente vai ser esquecido. Eles se enfrentaram no domingo na Arena Barueri e empataram em 2x2. Os gols, válidos pela nona rodada do Palestão, foram marcados por Hendrik Flaco Lopes, Yuri Alberto e Rodrigo Garro. E foi um jogo muito emocionante. Com o resultado, o Alvi Verde atingiu 13 pontos e está atrás do Santos na liderança geral. Enquanto isso, o Timão soma 9 pontos e segue distante da vaga da próxima fase. Olha só a situação do Corinthians. E vamos aos melhores momentos. Reportagem do Esporte TV da Rede Globo. Vamos dar crédito para não dar problema para o canal. O tempo. Muito. O futebol pode ser algo relativo. Por longos 87 minutos, Palmeiras jogou de uma forma que deixou satisfeito até o exigente treinador da equipe. O que eu vou falar agora, não adiante, eu vi 87 minutos de uma equipa a fazer um futebol total. Futebol, sabe o que é futebol total? É futebol total. Do outro lado, foram necessários míseros sete minutos para o Corinthians deixar o seu comandante todo orgulhoso. Fomos felizes, mas procuramos essa felicidade, portanto, e nessa perspectiva, parabéns aos meus jogadores que nunca desistiram. Esse derbe agitado, que revira a volta dos sentimentos, já começou especial antes da bola rolar. Sem poder ir ao estádio, a torcida do Corinthians foi apoiar o time na saída do CT, mesmo debaixo de um temporal. Em Barueri, 29.647 torcedores quebraram o recorde de público da arena. Eram palmeirenses otimistas, que não sabem o que é perder do rival desde 2021. Talvez por isso, a confiança não tenha sido abalada, nem com as notícias ruins que a princípio se acumulavam. O meia Rafael Veiga, com infecção nos olhos, foi cortado no aquecimento. E outra referência do time, o zagueiro Gustavo Gomes, saiu contundido, logo no início da partida. Mas, em campo, a equipe não dava sinais de fraqueza. Especialmente porque a dupla de ataque, formada por Hendrick e Flaco, inspirada, empilhando finalizações perigosas. A insistência virou vantagem no placar aos 43 minutos, quando o Hendrick marcou o primeiro gol dele como profissional contra o Corinthians. Se o Hendrick joga muito, vai fazer muita falta para o time do Palmeiras, depois que para o Real Madrid. Eu, desde que estou no Palmeiras, não me lembro de jogar contra nenhum rival. Eu não me lembro de jogar com esta contundência, com esta intensidade, com este volume. Eu não me lembro. O ritmo palmeirense se manteve no início da etapa final, tanto que a superioridade no marcador aumentou aos 22 minutos com Flaco Lopes. O sexto gol dele em 2024. Nas arquibancadas, parecia não haver dúvidas de que mais uma vitória no Clássico estava assegurada. Só que, enquanto isso, os corintianos notavam algo importante em campo. Percebemos também que o adversário abrigou muito rápido do jogo, mas nós, como uma equipa guerreira, muito batalhadora, nunca desistimos. O prêmio, pela persistência, veio aos 42 minutos. Após boa jogada de Gustavo Mosquito, Yuri Alberto marcou. Yuri Alberto fez um gol incrível na etapa final. Golaço, golaço. Desnorteou o time do Palmeiras, deixou meio confuso na etapa final. Em seguida, em que o atacante balança as redes. Pois quando o corintiano se animava, veio esse lance. Cássio acabou expulso. O zagueiro Gustavo Henrique precisou virar goleiro. Sem poder fazer trocas, o time ainda perdeu Yuri Alberto, que levou uma ajoelhada do zagueiro Murilo e fraturou, e fraturou um dos ossos da costela. Então era o seguinte, o Corinthians tinha dois jogadores a menos. Um zagueiro improvisado no gol e desvantagem no placar. Aí veio uma cobrança de falta. O tempo, 54 minutos da etapa final. Na cobrança, o argentino Rodrigo D'Arna. Adel Lugar! Ah, é outro jogador muito bom. Palmeiras, Corinthians. Tem excelentes jogadores. Vão fazer um bom campeonato aí, brasileiro. Esperamos. Me assustei porque, de primeira, achei que a bola não tinha entrado. Depois, vi a rede ir balançando. São momentos muito rápidos. Só me lembro da felicidade de cigarro. Acredite se quiser, o Palmeiras ainda teve uma chance, que Ranieri salvou em cima da linha. Hoje eu entendo a vida dos goleiros é muito difícil. Olhava para um lado, dois passos para o lado, o outro lado estava enorme, o gol muito grande realmente. Já falei aqui várias vezes com vocês, e o futebol é mágico por isso, porque só acaba quando termina. E tudo pode acontecer, como aconteceu hoje aqui. Após 102 minutos, o atrito final encerrou um clássico eletrizante. O marcador, empate, 2 a 2. Dos sentimentos, nada de igualdade. Também queria dar uma palavra à torcida, que compareceu à nossa saída, o que revela a vitalidade do clube e, como se costuma dizer, aqui é Corinthians e nós jamais desistiremos. Excelente empate e o sabor de vitória do Corinthians, dois golaços no final ali, Yuri Alberto e Garro ali garantiram empate para o Corinthians diante do Palmeiras, que tem um excelente time. É isso aí pessoal, espero que vocês gostem do vídeo, um abraço a todos, até o próximo vídeo, deixe seu joinha, seu like para ajudar o canal a crescer.